O modo subjuntivo é um dos temas mais difíceis para os alunos de português. Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o pretérito imperfeito do subjuntivo. E não esqueça de ativar as legendas para você entender todas as explicações. Bom, esse é mais um vídeo da série sobre o modo subjuntivo. Eu já fiz outros dois vídeos sobre o presente do subjuntivo que eu recomendo que você assista antes de assistir esse aqui. Vou deixar os dois aqui no card. A ideia dessa série de vídeos é simplificar os tempos verbais do modo subjuntivo para que você entenda todos eles e saiba como utilizar cada um. No vídeo de hoje nós vamos ver como funciona o pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos começar com a estrutura desse tempo verbal e depois nós vamos ver as situações em que devemos utilizá-lo. A estrutura do pretérito imperfeito do subjuntivo é relativamente simples. Em português os verbos terminam com A, R, E, R ou I, R. Tudo que nós precisamos fazer é remover a letra R do final do verbo e adicionar as letras S, S, E. Portanto, o verbo trabalhar vai ficar Trabalhasse. O verbo estudar vai ficar Estudasse. O verbo comer vai ficar Comece. O verbo beber vai ficar Bebesse. O verbo partir vai ficar Partisse. Para as pessoas do plural nós vamos adicionar S, S, E, E, M. Trabalhassem, Estudassem, Comecem, Bebessem, Partissem, E dividissem. Portanto, a conjugação completa do verbo comer no pretérito imperfeito do subjuntivo vai ficar Eu, você, ele, ela, a gente, comece. Nós é um pouquinho diferente. Comecemos. Eles, elas, vocês, comecem. Mais um exemplo com o verbo trabalhar. Eu, você, ele, ela, a gente, trabalhasse. Nós trabalhassemos. É um pouquinho diferente. Eles, elas, vocês, trabalhassem. Tudo bem? Então agora vamos ver algumas situações em que devemos utilizar esse tempo verbal. E o primeiro caso em que devemos utilizar esse tempo verbal inclui todas as expressões que eu falei no último vídeo sobre o presente do subjuntivo, mas quando essas expressões estão conjugadas no passado. Nesse caso vamos ter Queria que Esperava que Era importante que Era preciso que Vamos ver alguns exemplos. Eu queria que você partisse todos os legumes. Era preciso que eles estudassem para a prova. Era importante que vocês comessem tudo. Segundo caso em que usamos esse tempo verbal são com essas mesmas expressões, mas conjugadas no futuro do pretérito, no condicional. Por exemplo, E o terceiro caso em que utilizamos o pretérito imperfeito do subjuntivo é com a palavra se em expressões hipotéticas, irreais ou imaginárias. São situações que provavelmente não vão acontecer ou que tem poucas chances de acontecer. Se você ganhasse na loteria, o que você compraria? Se você voltasse no passado, o que você faria diferente? Ok? Bom, essa é a estrutura para os verbos regulares. Infelizmente, em português, os verbos mais comuns são todos irregulares e eu vou falar sobre eles no próximo vídeo. Por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de clicar no like se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela, eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo português.